Música Pra aumentar meu exército Muito vil parado Tem aqui um exército parado muito grande Hora de começar então pegar pesado pra cima do cidadão ali Dá uma recuada aqui Soltando aqui muito scout Fazendo muito mente-armes Skirmishers Fazendo mais mente-armes Tá me segurando ali com seus O meu verde lá Agora acho que o verde agora vai pra briga Quantidade de coisa ali do verde Fogo cruzado isso aqui Beleza, agora vamos dar conversado com aquele verde lá, galera Cada hora a gente vai pra cima de um Jogo muito engraçado Sim Terce verde, galera Tá mais fácil de atacar ele Quantidade de coisa ali no meio O verde agora é o segundo lugar Não tem, é muito difícil Alguém tem mais arma do que eu aqui, galera Os Skirmishers são muito baratos Tem que pôr aqui melhor a minha madeira E o ouro Toda essa madeira que ninguém se mexe Dá uma briga muito forte aqui Tô soltando muito Skirmishers Fazendo aqui também Muito Cavalo Tô brigando contra dois Mas na verdade Isso de comida Quantidade de coisa que tem aqui, galera Todo meu army Vai por todos os lados Apertei muita coisa ali Tá insana a quantidade de coisa verde Será que vai avançar um pouco o meu exército A quantidade de coisa que esse verde tem Não é brincadeira Tentar avançar aqui então Agora alguns Militias Repondo aqui Meus militias Quantidade de coisa que tem ali, galera Uma briga muito alta Entrei o verde ali Dá uma recuada aqui estratégica Tá começando a me apertar o jogo ali Fazer aqui algumas fazendas Fazer aqui várias militias Militias Repondo economia E também Skirmisher Fazer aqui algumas torres então Olhem só que fato engraçado Os dois ali estão jogando Se ajudando Roxo e verde Pegar aqui então mais uma torre Tem que fazer Tem que fazer com a galera Que alguma jogada defensiva Tá aqui pra Pra esse lado aqui Pegar essa galera aqui Se eu já estou me enchendo A paciência Comida 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 tá sempre no talo Isso aqui é uma recuada galera Tá difícil negócio aqui Jogo realmente com muita kill Jogo realmente com muita kill Jogo não avança mais galera Jogo não avança mais galera Jogo não avança mais galera Tem muito militia Parece que o amarelo aqui vai dar uma força Ou não Ele vem contra mim Estamos aqui Franks Fazendo então agora Pessoal muito militia Quantidade de coisa Que agora então do Do amarelo Tá quebrando ali Meu jogo no meio Tem que recuperar tudo Agora aqui pessoal De forma defensiva mesmo Não vai ter jeito Achei que o amarelo Ia jogar meu favor Jogo contra Minha pop caiu Absurdamente Quantidade de coisa Que tem ali o amarelo Olha só a quantidade De coisa que tem ali o amarelo Comédia Parece que ele vai tentar Pegar o verde agora Eu vou tentar fazer Full metal Full metal Full metal Full metal Full metal Full metal Solta aqui mais fazendas Pop 130 Tentando refazer Então minha economia Muita fazenda Muita coisa parada Pega aquela madeira Lá no meio Fazer aqui o muro Galera Pra incomodar mesmo Vamos recuar aqui Vamos recuar aqui Tô com pouco army Tô com pouco army Pop 150 Tô tentando juntar então O máximo de army que eu puder Deventar isso aqui Pra facilitar a minha Lústria de munição Ali no meio Eu destruí todo meu army Pelo army mais forte mesmo Perdi tudo Mas agora eu vou repor tudo Pop 160 Vai ser difícil Alguém tem mais Meta arms do que eu Galera Vai ser muito difícil Isso mesmo Fechar aqui alguns Alguns blocos Vamos até ir pra cima Daquele verde Repondo fazendas Começar a quebrar as coisas Dele aqui Agora a gente vai falar Um pouco sério Com esse verde aqui Galera Tem muita coisa O verde desiste Boa Agora a gente vai focar No roxo Então Um a menos Agora pra incomodar Vamos focar então Galera Que agora Naquilo que interessa Faltam então Amarelo E o roxo Vamos pra esse lado aqui Quantidade de coisa Que o cidadão trouxe Tentar então aqui Defender minha base Olha a quantidade De coisa que tem aqui Então O amarelo Ele tá querendo me Quebrar no meio Será que proteger Galera Minha base Tem uma centena De escoltos Aqui na minha base Tenho que fazer Toda a minha questão Econômica Tenho bastante defesa Do mesmo jeito ainda Tem muita economia Tá caindo tudo As coisas Do cidadão 440 Estou me defendendo Aqui o amarelo Eu vou dar um revés Por causa disso Vou ter que reconstruir Meu centro Beleza Vou detonar ali Agora com aquele amarelo Proteger Eles estão tentando Juntar Eles estão tentando Me Detonar comigo Então aqui Estão me protegendo Forte aqui Eu não tô deixando Deixei de torre aqui Galera Estão se juntando Contra mim Eu vou fazer aqui Também Skirmishers Fazer aqui Algumas torres Estratégicas Pop 130 Tá muito Colucionada Minha base Difícil de quebrar Beleza Beleza Ainda Pop 120 Tudo Tudo congestionado Aqui galera Fazer um muro Aqui pra dificultar Mais o acesso Ainda Quebrar Quebrar Essas torres Ali Agora Murar Toda Minha base Aqui Tem que juntar Então Todo Armin De novo Agora Fazendo Emiconomia Jogo longo Fazendo Aqui Várias Passagens Murando Tudo Fazendo Gates Tem aqui Um ouro Pra gente Pegar Eu Fazendo Meu jogo Econômico Será que Essas torres Agora Isso aqui Vai ajudar Bastante Na minha Defesa Preciso De Gold Beleza Tentando Aqui Galera Então Fazer Alguns Scouts Vou fazer Aqui As fazendas Fazendo As fazendas Tudo Aquela Galera Fazendo 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 Scouts Dar Aquela Recuada Aqui Segurando Galera Economic Jogo 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 Difícil E Burocrático Duas Horas E Meio De Partida Junt Junt Juntando Juntando A galera Para frente Tem Tem que pegar Tem que pegar Aquelas Tores Ali Galera Tem que uma pedra Para me pegar Um pouco Pouco De madeira Tem bastante Coisa Na defesa Lá Praticamente Zerado A economia Estou fazendo Toda A minha Base Econômica Estou Aqui Mais 20 Armes Tentar verificar Alguma coisa Mais Para a Direita Galera Quebrar Esses Negócios Aqui Está Não tem Arme Parado O Sori Está me Incomodando Ali Com As Coisas Dele Tem Muito Muito Scorch Tentar Fazer Muito Scorch Também Dá Uma Recuada Ele Vai Juntar Toda Esse Arme Contra Mim Tem Muita Coisa Ali Ainda Dá Uma Recuada Estratégica Aqui Pegando Pegando Galera Com Toda Essa Esses Coaches Aqui Dele Piques Dá Uma Recuadinha Ali Fazendo Skirmishers Pop 135 Ele Aparece Com Muito Army Vamos Recuar Aqui Galera Fazer Skirmishers Recuado Mesmo Agora Pop 125 Ele Tem Muito Arqueiro Não Sei Dando Que Ele Tira Tanto Arqueiro Meu Mapa Aqui Tá Me Encrencando Já Fazer Aqui Alguma Torre Galera Tira Aqui. O Oxe está com bastante coisa aqui. Pegando aqui as coisas dele. E a quantidade que o cidadão tem ali. Vou usar aqui, galera, mais uma torre. Estou sem economia nenhuma. Praticamente os caras conseguiram me quebrar no meio. Cop 95. Já está fazendo mais coisas ali. Pega aquelas coisas ali. Tentando pegar esses arqueiros dele ali. Tem muita coisa aqui. Estou sem eco praticamente. É, galera. GG. Mas é isso aí, galera. A gente confere, então, o próximo vídeo. Caso tenha gostado, comentem, dêem o like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri